Música Bom dia gente, hoje é domingo e eu acordei aqui em casa e o que vai ter de almoço? Um tortelli, uma receita 100% italiana que minha mãe vai fazer e como vocês sempre me pedem pra mostrar como faz aquelas massas italianas que a gente sempre faz aqui em casa eu decidi gravar pra vocês, mas eu vou gravar em forma de vlog porque a gente não combinou nada, ainda não deu tempo muito de organizar mas acho que vai ficar bem bacana, bem dinâmico Música Gente, é o seguinte, a gente vai fazer um tortellini, que ele é bem pequenininho só que não deu muito certo, porque o nosso ficou meio grande, porque a gente nunca tinha feito e como já tá quase na hora do almoço, ia demorar muito pra gente conseguir fazer pequenininho, sabe? Precisa de mais prática então a gente decidiu fazer um tortelli e agora eu vou mostrar pra vocês como faz e é bem mais fácil, acho que vocês vão se dar melhor aí nessa casa também Música 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 Então a massa é só isso Esse é o ovo e a semolina, daí vai amassando até ficar homogênea se vai achar que tá muito molenga e pegando na mão, daí vai pôr um pouquinho mais de semolina Música Música Então agora a gente vai enrolar um pouquinho, a massa já tá pronta, daí a gente vai enrolar a massa no papel filme pra não ficar muito seca É porque hoje o dia tá seco, né? Hoje o dia tá seco, se tivesse chovendo, por exemplo, daí você só põe um... Aí você só coloca um pano de prato assim por cima, não tem problema, entendeu? A gente vai deixar ela descansar uma meia hora agora, enquanto isso a gente faz o... faz o recheio Música Então enquanto a massa tá descansando, a gente vai fazer o recheio São 300 gramas de... eu pus 150 de parma e 150 de mortadela Dá 300 gramas, daí mais 300 gramas de lombo porco 150 gramas de queijo parmesão Um ovo E sal Pimenta E um pouquinho de noz moscada, que eu já tinha ralado Essas raladas na hora é melhor Bom, e daí a gente vai processar, né? E o cheiro Tentativa Eu não tenho Realidade Mas a minha irmã fez um desse tamanhinho, gente, muito bonitinho Só que o Lipe comeu, né? Nossa Ele comeu o mais bonitinho? Ele comeu Por quê? Vocês vão guardar? Claro, tirar pelo menos uma foto Agora a gente vai abrir a massa Então ou abre no rolo ou abre na máquina Eu não sei abrir no rolo Então vou abrir na máquina Daí na máquina você sempre coloca no mais largo Aqui no meu é o número 1 Depende da máquina vai ter uma numeração Daí você vai abrindo a massa, dobrando E passando Quanto mais vezes você passar e tiver paciência, tiver tempo Mais gostosa vai ficar a massa Então pra isso você vai no número 5 Daí vai ficando mais fininha a massa Ela tem que ficar bem quadradinha pra dar na forma Então também é mais chatinha essa parte Daí depois do número 7 eu vou só ter o número 8 Quando é massa recheada Senão fica muito fininho, fica mais difícil de rechear Então na forminha você vai untar com bastante farinha Daí vai colocar a massa Daí a gente vai colocar o recheio Que é só um pouquinho de recheio Ó, é como gente Vai passando bem forte o rolo Vai passando bem forte o rolo Porque daí a massa vai sair sozinha Já que tá na forminha Então... E aí E aí Música Então é limão, né, Mãe? Limão, bem pouquinho Tá Música 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 Bom, gente, esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um domingo aqui em família e a receitinha. E aí, pai, o que é para o pessoal fazer? Música 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 Legenda Adriana Zanotto